Eles falam também, e não chegam ao sonho. Antes a mãe, não estava com a ferramenta, não estava com a ferramenta. Depois, a ferramenta não saiu. Agora, vamos colocar a ferramenta para beber. Agora, vamos colocar a ferramenta gratis. Então, vamos lá. A ferramenta é sempre a ferramenta. Estamos com a ferramenta. E aí 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 E aí